E aí galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal, e neste vídeo voltamos aqui com Simborbia, esse SimCity no Minecraft louco aqui, pra segundo episódio, já que todo mundo curtiu e pediu série, então vamos aqui pro segundo episódio, eu tava aqui no dia 11, mês 3, 11 do 3 de 2014, mais fácil né, Deixa eu só voltar lá, vamos ver como que tá rolando as coisas aqui, eles estavam pedindo comércio e indústria, caso você não tenha visto o primeiro episódio, esqueci até de falar aqui, pode clicar aí embaixo na playlist pra ver o primeiro episódio né, eu dou uma introdução aqui que é essa série bonita, esse mapa lindo aqui, é onde somos aqui o prefeito, e é tudo muito legal, muito legal mesmo, então confira lá o primeiro episódio antes de assistir esse aqui e o segundo, senão você não vai entender bulhufa nenhuma. É, vamos aqui então só dar uma olhada, eles estavam querendo aqui, residência pouco, comércio mais ou menos, indústria bastante, aí eu construí a indústria, não atualiza em tempo real, acho que atualiza de mês em mês né, o que que eles querem e tudo mais né, esses putinho, adeus putinho, olha lá, putinho. Aqui, é, isso aqui mostra, na verdade o mapa mostra isso aqui né, isso aqui, então vamos passar pro próximo mês, pra ver o que a gente consegue, porque a gente tá com 17 de grana também, o máximo que a gente conseguir comprar é um residencial, coisa que eles não querem ainda né. É, se eu colocar a capacidade da boss, aí tem que pegar o negócio, eu não quero, vamos aqui, main menu, main menu não, main menu, isso, felps, main menu, chita, vamos lá, 15, 16, vamos esperar até o 30, 30, pronto, beleza, o que aconteceu? Eu não abandono nada, aí, beleza, olha lá ó, cuidado, construindo power plants e parks, eles custam dinheiro pra manter, ah, por mês custa dinheiro, eita nóis, pera, eita nóis, o que que rolou? Ah, meu Deus, pera, custa dinheiro pra, pra manter o power plant, meu Deus, parabéns, você está começando com os básicos. Ah, o primeiro projeto, o ótimo projeto, foi liberado, meu Deus, tá explodindo umas coisas, ali, tá, tá bom, vamos ver o que que é aquilo lá já já, city dump project unlocked, o projeto de dump da city, eu não sei o que é dump direito, beleza, alguém estava lutando contra zumbis com lava e abandonaram o plot, que ótimo né, que ótimo, abandonaram aqui o plotzinho. Ê, lasqueira, vou ter que fazer isso de novo, né, mas vamos ver lá o que que é o great work project, porque nada muda até mudar de mês, né, tipo, eu posso ficar aqui parado por 5 anos e não mudar de mês, não vai acontecer nada. É o que eu acho, né, vou construir alguma coisa, mas vamos ver o que que é esse great work project. Tá, custa 50 mil pra comprar, pra que é dump? Ah, tá, pelo que eu vi, dump quer dizer despejo, então é o despejo da cidade, eu juro que eu não sei pra que serve, mas custa 50 mil, eu acho que, por estar no negócio de importância, eu tenho que construir, né, eu tenho que construir, mas custa 50 mil, no caso eu não tenho. Vamos ver o que que eles precisam. Ó, a indústria já baixou, o comércio continuou do mesmo jeito e residencial tá pouco, eu acho que eu vou construir mais alguma coisa, eu tenho 48 mil, dá pra comprar mais um comercial. Comercial, eu vou comprar mais um comercial, ah, eu tenho que primeiro, eu vou ter que dar bulldoze, e eu vou colocar um residencial aonde tinha lá. É, mano, eu tenho 18 mil, então eu vou só refazer, só destruir esse negócio aqui e colocar um residencial de novo no lugar, né, ô carai, carai nesse carai. Carai, o carai. Mas o que que é esse cara aqui? Retailure. Tá começando a ter um povo aqui, ah, deixa eu ver, dá pra entrar nessa, nessa lojinha? Dá, dá, dá pra entrar, o que que tá aqui? Bem-vindo ao Burger Queen, a rainha do hambúrguer, Burger King, Burger King, ah, dá pra entrar, o que que é isso, o que? Drink up, Pepsi, qual é Pepsi? Se eu tomar, o que acontece? Eu ganho speed, uh, yay, tá, eu queria entrar, o que que tá escrito, tem um negócio escrito aqui dentro, vamos ver. Ah, quanto custa cada coisa, mas legal, mano, é muito legal esse negócio de ser, de ser aleatório, uh, tô, tô voando aqui, mas deixa eu construir logo. Vou primeiro dar um bulldoze, vai lá, bulldoze. Pronto, apareceu o Creeper, explodiu. Eita, ah, mudou aqui de novo, o que que aconteceu agora, meu Deus? Boom! Ah, esse é um cigarro, que legal. Tá, vamos construir aqui o plot de novo, né, é aonde? É aqui. Aqui, residencial, vai lá. Vai lá. Pronto, aí, mudou de novo. Então, de acordo com o redor, o ao redor, se explodir, se abandonar, muda, então, os comércios. Tá, vamos, vamos avançar mais um mês aqui, vamos ver o que acontece. Meu Deus, aí, falta pouquinho, deixa eu só colocar o lhama. Trinta, boa. O que ocorreu? Não tá acontecendo nada, né? Não vai abandonar nada, por favor. Beleza. Tá, ele tá falando aqui. Tá cansado de andar pra lá e pra cá, indo na prefeitura? Pegue o Remote Control, menu book, no Town Hall. Tá, vamos lá pegar o controle remoto da cidade, é assim que funciona. Get a Remote Control. Peguei. Ah, olha só, dá pra comprar aqui, ó. Dá pra comprar por aqui, certo? Certo. E dá pra teleportar, eu clico, eu venho pra cá, beleza. Entendi. Tá, no caso, eu não tenho dinheiro ainda, eu tenho 49 mil, deixa eu ver o que eles precisam. Não, tá a mesma coisa aqui antes. Eu preciso de 50 mil pra pegar aquilo ali, eu quero muito aquilo ali. É, então o que eu vou fazer? Ah, mas eu posso comprar ainda também, deixa eu ver. Eu poderia comprar um comercial. O comercial, só tem como comprar o comercial, o que o pessoal quer, né? Acho que eu vou pegar um comercial. Pronto, gastei grana. Vou comprar mais um comercial, vou colocar... Aqui tá industrial, né? Deixa eu ver. Vou colocar aqui atrás. Vou colocar aqui. Vai nascer. Nasce, nasce o comércio. Cresce, brota do chão. Vai, explode em mim. Boa. Aê. O que é esse aqui, Rick? Tem alguém morrendo. Não morre. Pelo amor de Deus. Eu ganhei em nada, alguém morreu. Que bonito, que bonito. Alguém morreu. E aqui é clique pra ganhar uma surpresa, não ganhei nada. Tá, alguém morreu, mas whatever, né? Queria ver o Alabama pra cá, mas não tem Alabama. Nossa, tem até uma barraca do beijo aqui. Que bonito. Que bonito. Ah, isso aqui é uma barraca do beijo. Mas eu não posso beijar, não pode encostar, não pode olhar. Então tá bom, desculpa, moça. É, colocamos aqui. Vamos passar mais um mês. Vamos ver o que acontece. Passando um mês, passando um mês, passando um mês, passando um mês, cinco, cinco, passa um mês logo. Tá passando, tá passando rapidão, como vocês podem estar vendo. Tá rapidones, passando o mês. Trinta. Olha lá, entra em trinta, pronto. Vamos ver o que ocorreu aqui. Ah, tá, ó. Se você, se tiver algum plot abandonado, você tem que dar bulldoze neles, tipo, destruir eles, porque eles diminuem o valor, é óbvio, né, dos plots em volta dele. Porque imagina você morar do lado, né, de uma casa abandonada, ninguém quer, porque pensa que tem o quê? Tem fantasma, é isso mesmo. Agora a gente tem grana, não tem grana. Que bosta. Mas, ó, o comércio abaixou um pouco. Residencial tá subindo, o comércio abaixou, a indústria, eles precisam muito. É, então eu vou passar mais um mês, é o jeito mesmo, passar mais um mês pra comprar os cinquenta mil, é, ver o que aquilo faz, né, e, beleza, ainda bem que a gente não tem nenhum plot abandonado, é só olhar ali do lado, né, quarenta e dois mil por mês, olha que ótimo, a cidade tá crescendo, né. Eu vou chamar ela de Felpolândia, independente de ser sim, simbúrbia ou qualquer coisa, simbúrbia pra mim é o jogo, pra minha, 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 minha cidade é Felpolândia, né, desculpa, vou, 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 decreto aqui o nome da cidade Felpolândia. Olha lá, hein, trinta, trinta, boa, aconteceu alguma coisa, abandonado, nada, é, boa, agora vamos ver aqui o, a, a sugestão do, do mês, tá falando aqui, você sabia que tem um overlay system, um sistema de overlay, eu não sei o que é, vá para o menu e, 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 deixe um, ele é mais fácil de saber os tipos de plots e o, o valor da, da, dos plots, ah, tá, ó, Tuggle, plot overlay, land, velho, vamo, vamo ver o que que é isso aqui, vamo ver, eita, ah, tá, ó, ele mostra aqui no teto o que que é cada um, ó, que é residencial, porque é verde, né, se a gente ver aqui, ó, residencial é verde, comercial é azul, industrial é amarelo, parque é um verde mais escuro, power plant é um vermelho, né, na verdade, na verdade tá mostrando como, como laranja, mas tudo bem, e bulldoze, não tem, é, mas enfim, não tem nenhum abandonado, é, e o land value, deixa eu ver o que que é, é esse outro aqui, vamo ver o que que é esse aqui, ó, land value, que que é esse overlay, zero, zero, será que tem que olhar por cima, ah, aqui, ó, mais um, zero, nada, zero, zero, mais dois, zero, eu não entendi, eu não entendi isso, mas depois, depois a gente entende, é assim que funciona aqui o negócio, ó, agora a gente tem grana, né, vamo comprar aquilo ali, vamo ver o que que é, né, o negócio de despejo, será que quando abandona, ganha grana de volta, alguma coisa assim, vamo ver, vamo construir, pronto, cliquei, pronto, ó lá, ó lá, vamo ver o que que é isso aqui, ó, o despejo, ah, é tipo um esgoto, né, acho que é isso, coloca os, ah, coloca os lixos, essas coisas aqui, ó, que eu peguei, a mais, eu taco aqui e ganho dinheiro, é, o lugar de reciclagem, lembra que eu acho itens dentro de, 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 de casa, essas coisas, então, eu jogo ali dentro, eu consigo dinheiro, tá, vamo, vamo jogar as coisas aqui dentro, tipo, essa rosa, quanto custa, ah, tá, essa rosa não é nada, vamo ver, placa, ah, ganhei grana, lá, ó, ganhei grana, ah, coisas que podem reciclar, beleza, vamo ver, glass bottle, dá pra reciclar, ele não falou nada, tadinho, ah, vamo ver, ouro, ouro dá pra fazer alguma coisa, opa, aí, ouro dá, então, vamo tacar o outro também, ouro, reciclagem, ah, esse aqui não dá, ah, é sorte, minecon, o ticket da minecon, ah, esse aqui deu, cigarro, cigarro, nem vou tentar o mapa, vamo ver, mapa, eu acho que eu vou ter que pagar pelo mapa, né, não, tá, eu toquei mais o resto que eu tinha aqui e acabou que eu fiquei com 40 mesmo, mas eu entendi agora o que que é o dump, beleza, dá pra, toda vez que eu entrar ali, ver alguma coisa, dá pra reciclar ou não, eu, mas eu não sei se é por sorte, eu juro que eu não sei, isso aqui, custa 100 mil, weather station, check pollution level, ah, precisa de 7 comercial, 7 comércios, né, ah, aqui precisa de 12 de cada, é uma estátua, tipo, custa 4 mil, 4 milhões, na verdade, né, 4 parques, custa 100 mil, ah, precisa de 600 de população, beleza, bom, vamo ver o que eles precisam, ó, eles tão precisando de residencial um pouco mais, comércio, indústria é o que eles mais precisam, eu vou ter que pegar mais uma indústria, mas isso custa mais grana, o que eu não tenho atualmente, vou ter que esperar o mês passar ou, ou nada, comercial também custa 45 e eu não tenho, é, residencial, eu acho que não vale a pena pegar mais uma ainda, eu vou, vamo, esperar o mês passar e vamo lá, vamo lá, aê, 30, 30, 30, boa, vamo ver o que aconteceu aqui, ah tá, agora liberou pra desativar o Hintz, né, ó, as coisas, as dicas que ele dá, mas eu não vou desativar não, porque eu acho boas, eu acho bem boas, deixar elas aí, vamo ver, ó, tô com 82 de grana, então, eu acho que eu vou pegar um industrial, porque, vamo ver como que tá rolando aqui, industrial é o que eles mais precisam, né, mais emprego e tal, deixa eu só ver o negócio, sobre power plant, será que tem mais algum lugar e tal, é, não tem mais nenhum lugar pra colocar o power plant por enquanto, eu acho que eu vou conseguir mais pra frente no jogo, mas vamo pegar então aqui, um industrial, que é o que o pessoal quer, né, já que eu vou fazer uma área industrial, que eu acho bem melhor, é, eu não sei, acho que eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar, vou colocar uma industrial aqui, vamo lá, a lá, do que que vai ser essa indústria? eu não sei, acabou, meu Deus, explodiu do lado também, não sei, ó, tá falando aqui, você quer uma prefeitura, um design da prefeitura, que é o, ah, deixa eu apertar, deixa eu ver o que vai acontecer, porra, 5 milhões pra dar um upgrade na prefeitura, acho que é isso, mas mudou, tipo, não tem mais o botão lá pra, pra griefer, não sei, nossa, dá um lag, que que é isso aqui, worker, laborer, tá, um trabalhador, trabalhador ali, né, trabalhador, ah, eles produzem fumaça, que bom, é uma fábrica de fumaça, ah, dá pra entrar, olha só, peguei aqui um, uma chave e um, e um carvão refinado, beleza, aqui temos aqui a melhor empresa de todas, uma empresa de fumaça, ela produz fumaça, o que é ótimo, né, gente, quem não quer uma fábrica de fumaça na sua cidade, que lixo, mas enfim, né, temos aqui, eu construí a indústria que tanto queriam, isso aqui será que é o valor, não sei o que que é esse valor aqui, eu ainda não entendi direito, mas vamos passar pro próximo mês, pra ver o que vai acontecer, né, gente, vamos lá, mês, mês, vamos passar, a gente tá passando o ano aqui, mês 8 já, aê, oba, pronto, o que que rolou aqui, cadê os, cadê os hints, não teve hints hoje, eu desativei e ativei, vamos ver, se mês que vem vai ter, né, que lixinho, tadinho, vamos ver aqui o que tá rolando, menos indústria, vamos construir comércio ou residência, residência, vamos uma residência, vamos de uma, de uma residência, porque comércio, não, mas comércio eles tão precisando demais, então vamos pegar um comércio aqui, oba, já tô conseguindo 63 por mês, isso é ótimo, e residência, dá pra pegar os dois, na verdade, né, que burro, vou pegar os dois, e vamos construir aqui, tá, eu vou desativar esses dois, porque ele dá lag, ele dá lag, pelo que eu tava lendo lá, aí ó, sem, sem ele dá menos lag, mas é, vamos construir esses dois, é, um comercial e um residencial, comercial e um residencial, tá, vou deixar só o plot type, porque ele é bom, pra ver aqui no mapa, aqui, o que cada um é, tá, vamos ver aonde a gente pode construir o residencial, vou colocar, vou colocar, hum, vou colocar aqui onde eu tô, um comercial, exatamente aqui, não, comercial não, residencial, residencial, vamos lá, bom, cabunchi, beleza, bonito, e beleza, aqui tem um cara pobre, pobreiro, ai, pobrinho, né, tadinho, e vou colocar um comercial aqui do lado, tá, tô deixando bem agrupado mesmo, porque é o que eu quero, coloca aqui, vamos lá, lá, vai construir, vai construir, meu Deus, meu Deus, aí, explode tudo em volta, ele, ai, tá matando o outro, tá matando o outro, não, meu querido, saco, ele foi embora, tadinho, hum, mas enfim, beleza, colocamos aqui, tá, se eu quiser desativar as dicas, eu posso desativar, mas não quero, mas eu não quero desativar, hum, colocamos aqui mais um residencial e um comercial, e vamos passar o mês, porque é isso que a gente tem que fazer, Felpolandia aqui tomando estrutura, né, que lindo, nossa, magnífico, mas logo, 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 logo a gente dá um upgrade, chique, mas a gente tá conseguindo muito dinheiro por mês, 63 é um ótimo, né, no começo a gente conseguia, não sei, nem, 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 nem lembro quanto, opa, pera, 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 pronto, pronto, turtle, não tem nenhum abandonado, não, de boa, nossa, ó a população, ó, louco, vamos ver aqui, ai, abandonou, abandonou, que lixo, vamos ler, eu nem tinha terminado de ler, eu ouvi as explosões, ai, eu já fiquei triste, é, agora eu tenho a opção de mudar o valor das propriedades aqui no meio menu, acho que é isso aqui, ó, eu não tenho a mínima ideia de como isso funciona, depois eu vou ler isso aqui, e, um negócio comercial, é, é, caiu, ele simplesmente caiu, ele, ele desabou, ai, abandonou mesmo, o que é triste, e, que saco, bom, eu li aqui, nossa, complicado, eu não entendi direito isso aqui, mas vou, vou pegar o bulldozer aqui, e o comercial, beleza, a grana tá indo por uma água embaixo, mas tudo bem, e vamos colocar o comercial de novo aqui, né, porque caiu, isso me desabou, que lixo, mas, mas, né, o que faremos sem esse lugar, eu não sei, vamos dar um bulldozer louco, ai, vai tudo explodir em volta, no caso, só aquele lá, vai, ai, explodiu, refez, vamos colocar outro, vamos lá, comércio, se faça de novo, né, bum, ai vai explodir tudo, vai explodir, opa, é o McDonald's, ah, não, é Burger King, não, é o outro, McDonald's, aqui é o McDonald's, que ótimo, ah, aqui tem Coco Cola, não é mais o, a Pepsi, aqui é Coca, vamos, vamos tomar aqui, é velocidade também, mesma coisa, ah, tá, pelo que o cara falou aqui, ter parques na cidade, é, diminui a poluição, e aumenta o, 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 o valor da propriedade em volta dele, ou seja, eles acabam pagando mais e tal, pra, pra, pra mim, pra, por causa do parque ali, mas é, é dinheiro, tem que, gasta dinheiro, né, opa, liberou esse andar, o que é isso aqui, o que é isso aqui, eita, não morre não, fio, o cara morrendo aqui, mas pelo que eu vi isso aqui, escondido na sua cidade, tem alguma, alguns citizens que vão te dar chaves para customizar a prefeitura, é, com designs bem legais, eu achei uma chave, mas eu não sei se é, ó, aqui, será que é? Não, esse aqui é o normal, eu não quero, será, mas que que eu, bom, quando eu falei que tem easter egg, é porque tem easter egg, né, então, teríamos que procurar aí, o, eu teria que clicar com o botão direito neles? Eu não sei, deve ser, tô com 38 de grana aqui, vamos ver o que eles precisam, ó, precisam de indústria ainda, indústria é uma coisa que eles vão precisar, eles precisam bastante, né, eu teria que comprar mais uma, então, eu teria que, na verdade, avançar mais uma, porque indústria é o que eles mais precisam, residencial precisa de mais um pouco, eu acho que residencial e indústria é o que eu vou comprar, e depois o comércio, o comércio eu vou deixar um pouco depois, mas, ah, deixa eu, deixa eu, então, avançar aqui o tempo, no próximo episódio, muito obrigado a todos que assistiram esse episódio de Semborbia, a Felpolândia nasceu aqui, foi nesse episódio, é, muito obrigado a todos que assistiram, não esquece de deixar o like, se você não assistiu o primeiro episódio, vai lá assistir, porque, meu Deus, só como é que você entendeu até aqui se você não assistiu o primeiro episódio, só se você tiver jogado, né, esse mapa, é, mas, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, espero que vocês tenham gostado, e, fui, espero vocês na próxima, próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho